O meu Deus faz coisas grandiosas que não dá pra esquadrinhar Faz tantas maravilhas que não dá pra contar Ele é Deus, Ele é Deus, o meu Deus Dá chuva sobre a terra, envia água sobre o campo Guarda a tenda de todos quantos o adoram, o adoram Ele fere e também faz viver, Ele tem todo o poder Ele é Deus, Ele é Deus Deus que faz machado flutuar, faz mulher estéreo poder gerar Deus que quando fala acontece, Deus que até o vento lhe obedece Deus que faz machado flutuar, faz mulher estéreo poder gerar Deus que quando fala acontece, Deus que até o vento lhe obedece Ele é Deus, Ele é Deus Ele é Deus, Ele é Deus Por isso o adoro, por isso o exalto, por isso glorifico, por isso não me calo Eu dou glória sem cessar, Ele está neste lugar Glória, 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 Glória ao Rei dos Reis Glória, Glória ao que desceu Aquele que está sentado sobre o trono Aquele que reze os céus e a terra Que é o dono da minha e da tua vida Que tem todo o controle em Suas mãos Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Ele é Deus Por isso o adoro, por isso o exalto Por isso o glorifico, por isso não me calo Eu dou glória sem cessar Ele está nesse lugar Por isso o adoro, por isso o exalto Por isso o glorifico, por isso não me calo Eu dou glória sem cessar Ele está nesse lugar Glória 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 Ao reino dos reis Ao reino dos reis Glória 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 O que eu pensei Glória 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 Glória